Sei que me ama como eu lhe amo Porém não quer dizer-me a verdade Porque o orgulho, nosso inimigo Não quer a nossa felicidade Assim sofremos, desesperados Nessa incerteza que não tem fim Se desejamos viver juntinhos Então por que padecer assim? Vejo em segredo seus lindos olhos Me procurar com febre o desejo Seus dentes alvos vejo tremendo Morder seus lábios pedindo beijo Mas quando nota que eu me aproximo Vira-me o rosto fugindo além Isso é orgulho, mas estou certo Que com o meu sopro sofre também Música Música Depois implora muito segredo Música 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 Música